Vamos no capítulo 2, nós vamos ver o que o Senhor tem a estar conosco nessa noite, glória a Deus Glória a Deus, depois irmãos me lembra para orar pela aniversariante viu, deixa eu esquecer não, glória a Deus Encontrou a Isabel? Então vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ler até onde o Espírito Santo terminar, tá bom? Para que nós venhamos entender o que o Senhor tem a falar para nós nessa noite, glória a Deus Verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevamos para que não pequeis Mas se alguém pecar, tem um advogado para o bom Pai, Jesus Cristo o justo E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo E nisso sabemos que o conhecemos e guardamos os seus mandamentos Aquele que diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos É mentiroso e nele não está a verdade Mas se qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado Nisto conhecemos que estamos nele Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou Irmãos, não vos escrevamos mandamento novo Mas o mandamento antigo Que desde o princípio tivesse Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste Outra vez vos escrevo um mandamento novo Que é verdadeiro Nele e em vós Porque vão passando as trevas E já a verdadeira luz Alumia Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão Até agora está em trevas Aquele que ama seu irmão Está na luz E nele não há tropeço Mas aquele que aborrece o seu irmão Está em trevas E anda em trevas E não sabe para onde vai Para onde deva ir Porque as trevas lhe cegaram os olhos Filhinhos Escrevam-vos porque pelo seu nome Vos são perdoados pecados Pai, escrevam-vos Porque conheceste aquele que é desde o princípio Jovens Escrevam-vos porque venceste o maligno E eu vos escrevi, filhos Porque conheceste o Pai Glória a Deus Somente até Glória a Deus Pega a sua oferta O seu voto Aperta e te salva Glória a Deus Jesus diz É a semente por todo mundo Pregai o evangelho A toda criatura Quem crer For batizado Será Salvo Em outras palavras Ele diz Inde, pregai Corai os enfermos Limpar os leprosos E ressuscitar os mortos Nós vemos aqui o poder Que esta palavra Terei Na vida daqueles que recebem Em seu coração É a semente A boa semente Que quando semeada Em boa terra Ela nasce Cresce E produz frutos Frutos dignos De arrependimento Glória a Deus E todos aqueles que tem Sede de justiça Estão pronto Para ouvir E receber Essas palavras Porque é a palavra Que traz vida eterna Glória a Deus No livro de Salmo No capítulo 1 A palavra do Senhor diz Que bem-aventurado É o varão Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios E nem se detém Na roda dos escarnecedores Mas antes Tem o seu prazer Na lei do Senhor Glória a Deus A sua lei Medita De dia E de noite Não vai deixar Glória a Deus Glória a Deus Mas o que Que eu vou fazer Meditando na palavra De Deus Dia e noite Aí a Bíblia diz assim Os benefícios Que temos Pois será Como a ave Plantada Junto a riveiros De águas Cujas folhas Não caem E dá o seu fruto Na estação Própria E tudo Quanto fizer Prosperará Então nós vemos Aqui O resultado Que a palavra De Deus Traz Para os nossos Coração Hebreus Capítulo 4 Verso 11 Porque a palavra De Deus Ela é viva E eficaz É mais penetrante Do que a espada De dois gumes Que penetra A divisão Da alma Da junta E das pedulas E é apta Para discernir As intenções Dos corações E nada Ficará impune Diante daquele Que um dia Vemos que tratar A palavra De Deus É poderosa Ela sonda Nós por dentro E por fora A palavra De Deus Ela muda As intenções Do coração Ela é reveladora Esta palavra Que está sendo Anunciada Aqui nesta noite Ou já lemos Aqui nesta noite Ela traz Para cada um De nós Revelações Necessárias Para cada pessoa Uma só palavra Revela Todos aqui As nossas necessidades Aquilo que precisamos De Deus Aleluia Porque a palavra É o próprio Deus A palavra É o próprio Deus Aleluia A palavra Diz No princípio Era carne O princípio Era o verbo E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Jesus veio Habitou entre o povo Morreu na cruz Ressuscitou Foi viver De novo No trono Da glória Continua sendo O verbo Já não é Mais carne Agora Voltou a ser o verbo E esse verbo É vivo Então irmãos Todos nós Dependemos De Deus Na nossa vida Para tudo Se eu perguntar Quem aqui Crê na eternidade Todo mundo acredita Quem quer Morar no céu Todo mundo Quer morar no céu Então Jesus Ele tem Os ensinamentos Para que nós Podamos seguir Para ir ao encontro Dele João capítulo 14 Verso 6 Jesus disse Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém Vai ao Pai A não ser Por mim Ninguém Vai chegar a Deus Se não for Pela palavra Temos que ouvir Temos que Nos esforçar Pela palavra De Deus Para que ela Habite em nós Salmo 119 Verso 75 Lâmpada Para os meus pés E luz Para os meus caminhos É a tua palavra Senhor Essa palavra Ela tem Iluminado Os nossos corações Sabe por quê? Porque nós estamos Aqui nesta noite Porque o Senhor Tem nos sustentado Pelo poder Prestava Jesus disse É você que eu quero E ele nos chamou Não estamos aqui Porque somos bonzinhos Não Não estamos aqui Porque merecemos Não Não estamos aqui Porque podemos Ou sabemos Não Não estamos aqui Porque somos capacitados Também Não Estamos aqui Simplesmente Pelo amor de Deus Ele quer salvar Ele quer libertar Ele quer salvar Ele quer libertar Com glória a Deus Com glória a Deus E nós glorificamos O nome dele Pelo seu amor De Deus Mas para que nós Possamos Permanecer Diante dessa Graça maravilhosa Nós precisamos Observar Os mandamentos Na Bíblia Existem os Mandamentos Que salva E existem As leis Que também Nós precisamos Obedecer Só que a lei Não salva O que salva É a graça Mas nós Obedecendo A lei É a lei de Deus Aí combina Em conjunto A graça E a lei A fé E a lei Porque tudo aquilo Que fazemos Para Deus De coração Por amor É recebido Por Deus E isso agrada A Deus A Bíblia Diz que a fé Agrada a Deus Então o Senhor Está dizendo Para mim E para você Aqui nesta noite Filhos Essas coisas Eu vos escrevo Para que vos não pequeis Mas se pecar Se tem o nosso O bocado no céu Que é Jesus Cristo Glória a Deus Somos pecadores Pecamos Todo momento Da nossa vida Estamos pecando Mas o Senhor Ele nos conforta Ele nos fortalece Dizendo Temos um advogado Que é Jesus Aleluia Se nós confessarmos Nossos pecados Ele nos perdoa Ele nos justifica Ele nos purifica Então Nós temos uma saída Satanás Ele não pode Nos condenar Por nada Porque quando o nosso Advogado Ele advoga Nossas causas Satanás Ele tem que ficar No cantinho verde Não tem como Ele acusar ninguém Por nada Porque o dono da vida Ele está conosco Nos perdoando Nos purificando E nos libertando Existem pessoas Que se afastam Da presença de Deus Por falta de conhecimento Já chegou pessoas Para mim E disse Eu queria ser igual a você Eu falei o que? Você é igual a mim Você peca Eu sou pecador Você peca igual a mim Não Mas eu observo você Assim, assim, assim Olha Você não conhece O meu coração E muitas dessas pessoas Estão afastadas Da igreja Porque ao invés De olhar para Jesus Fico olhando Para si próprio Eu sou pecador Eu sou errado Eu sou fraco Eu sou isso Eu sou aquilo Eu não tenho capacidade Mas Jesus diz Nós temos que olhar Para Jesus O autor e consumador Da fé É Ele que justifica É Ele que perdoa É Ele que pionera É Ele que salva O glória a Deus Aleluia O glória a Deus Isaías 22, 45 Isaías 45, 22 Olhai para mim Que sereis salvos Todos os povos da terra Se nós ficarmos Se nós ficarmos olhando Para Jesus Espírito nele Nós alcançaremos A bênção Da salvação E disso sabemos Que conhecemos E guardaram Seus mandamentos Aquele que diz Eu conheço Mas não guardo Seus mandamentos É mentiroso E nele Não está a verdade Mas qualquer que guarda A sua palavra O amor de Deus Está nele E verdadeiramente Aperfeiçoado Nisto conhecemos Que estamos nele E aquele que diz Que está nele Também deve andar Com ele andou Então Nós conhecemos A palavra Conhecemos O mandamento Então nós temos Que guardar O nosso coração Mas eu não consigo Fazer tudo Que a Bíblia manda Claro que não Claro que não Porque se nós guardasse Tudo que a Bíblia Nos manda guardar Nós seríamos justos Mas Jesus não veio Para o justo Ele veio para os pecadores Nós somos pecadores Aleluia Então é por isso Que nós temos Que observar Os mandamentos Aí a Bíblia diz Lá em 2 Cônicas Capítulo 15 Verso 7 Esforçai-vos E não desfaleça Porque as suas obras Têm uma recompensa Nós esforçamos Aquilo que podemos Aquilo que não podemos Deus nos justifica Pela fé Porque Ele conhece O meu Seu coração Ele conhece As intenções Do nosso coração E se a nossa intenção É Jesus Se a nossa intenção É servir a Jesus Se a nossa intenção É alcançar A eternidade com Deus Você pode ter certeza Jesus já te deu vitória Jesus já te abençoou Jesus já te abençoou O caminho O caminho da vida Deus está te abençoou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Verso 9 Aquele que diz Que está na luz E aborrece o seu irmão Até agora está em trevas Aquele que ama Seu irmão Está na luz E dele Não há tropeço Mas aquele que aborrece O seu irmão Está em trevas E anda em trevas E não sabe Para onde devo ir Foi que as trevas Lhe cegaram Os olhos A palavra está dizendo aqui Um conselho Para todos nós Eu não vim aqui Pregar para vocês Não vim aqui Compartilhar a palavra de Deus Entre nós Eu vim aqui Para nós Dividirmos a graça de Deus Um para alguns outros E Jesus Pelo seu grande amor Ele diz Ele está nos aconselhando Que nós não temos Esse direito De aborrecer Os nossos irmãos De provocar A ira Na vida dos nossos irmãos Porque se assim Nós fizermos Estamos em trevas Mas como que eu vou saber Se eu estou provocando A ira na vida De alguém Se eu estou Aborrecendo alguém A palavra ensina A palavra ensina O Senhor Deus Ele mandou Moisés Escrever Tens mandamentos Na época da lei Mas quando Jesus Veio pela graça Ele resumiu Somente dois Amar a Deus Sobre todas as coisas O teu próximo Como a ti mesmo Porque no momento Que eu desejo O mal Para o meu irmão Eu estou desejando Para mim mesmo Eu sou ele Ele é eu Nós temos que entender isso A mesma alma Que está na vida Dele está na minha A minha está na dele Todos nós temos Sede de salvação Todos nós queremos Imorar no céu Todos nós servimos Ao mesmo Deus E para que haja A transformação Da Espírito Santo Em nossas vidas Devemos que está Em união Na oração No partir do pão Glorificando a Deus Para que possamos Ser verdadeiros Se não for assim Se a verdade Não estiver em nós Estamos em trevas E a Bíblia diz Que nós não sabemos Qual será o nosso fim Nós não sabemos Para onde vamos Mas eu estou na igreja Eu estou no santa ceia Eu canto no ciclo de oração Eu canto na locidade Mas devemos amar O nosso irmão Aleluia Mas eu sou um dizimista Fiel É o que mais se prega hoje É sobre o dizimo Não é? Mateus 23, 23 Hipócritas Fariseu Você que dizima O hendam e o hortelã Mas esquece das coisas Mais necessárias Que é a fé O juízo E a misericórdia O mais necessário Olha na sua Bíblia Sabe por que Que o senhor está dizendo Isso para nós Nessa noite? Porque muitas vezes Nós nos apoiamos Nas nossas obras Nós não podemos Se apoiar Nas nossas obras Nós temos que seguir Os mandamentos de Jesus Então, irmãos Jesus não quer que nós Venhamos nos enganar A nós mesmos A palavra é clara Para mim e para você Se nós se enganarmos A nós mesmos Porque nós queremos Porque a Bíblia ensina Aleluia Não tem história Do fariseu e publicano? Fariseu batia no peito Eu dou o dizimo Eu jejuo duas vezes na semana Oro duas vezes por dia Eu não sou como os demais Adúlteros E o publicano ali De cabeça baixa Sendo humilhado Quando chegou a hora Do publicano Ele de cabeça baixa Não tinha nem força De olhar para o céu Ele disse Jesus Perdoa-me Que eu sou um pecador E a Bíblia diz Que o senhor Justificou O publicano Mas O fariseu Que se apoiou Nas suas obras Foi envergonhado Por que? Deus não chama Ninguém capacitado Deus não chama Ninguém que sabe Que pode Não Deus chama Os pequeninos Deus chama Aqueles que Olhem para si E dizem assim Eu não posso É aí que Deus te chama Eu não sei É aí que Deus te chama Eu não conheço É aí que Deus te chama Não tem a história De Jonas Senhor Eu não vou não Jesus falou Foi eu É você que eu chamei Eu não chamei Aqueles que querem não Eu chamei aquele Que não quer E a obra Foi realizada Porque o poder Está nas mãos de Deus O poder Está nas mãos de Deus E ele chamou Todo mundo Todos nós Que estamos aqui É porque o Senhor Nos chamou E sabe o que o Senhor Ele quer para mim Para você É salvar Ele quer salvar Nossa alma Irmãos Nós estamos aqui Porque o Senhor Falou Olha Você é a minha imagem É a minha semelhança A sua carne Vai voltar para o pó Mas a sua alma Mas a sua alma Eu quero comigo É por isso que o Senhor Nos aconselha É por isso que o Senhor Nos ensina O evangelho da paz Porque irmão Porque irmão Se tudo se apoiasse Pelas obras Muitas das vezes Nós conhecê-la Sabendo que nem Tudo é pelas obras Que é pela graça É pela fé Muitas das vezes Em algumas coisas Nós nos tornamos arrogantes Em algumas coisas Muitas das vezes Nós queremos ser melhor De que alguém Queremos saber mais De que alguém Isso é o instinto humano É o instinto humano Agora imagina Se nós Procurássemos fazer Tudo direitinho Estivéssemos salvos Nós não precisaríamos Da graça Nós não precisaríamos Do arrependimento E do perdão Mas todos Todos Davi O único homem Segundo o coração De Deus Ele teve que se humilhar Muito E alcançou A bênção de Deus Deus não está olhando Para quem você é Para quem eu sou Deus está olhando Para as intenções Do nosso coração Se nós estamos Crendo na palavra Se nós estamos Desejando o céu Se nós estamos Buscando a misericórdia Dele Reconhecendo as nossas Misérias Daqui a pouco Eu vou ler aqui Para nós Aí o Senhor Se agrada Porque o Senhor O verso 7 1 Pedro 1 Pedro Capítulo 4 E verso 7 Em diante Já está próximo o fim E todas as coisas Portanto Já está próximo o fim Já está próximo o fim Hospitai-se Hospitai-nos uns aos outros Sem murmuração Cada um Administre Aos outros O dom Como o recebeu Como bons Dispenseu Da multiforme Graça De Deus Deus Ele tem colocado Na vida De cada um De nós Aqui Um dom Excelente Deus tem colocado Cuida das leis Irmão Edivaldo Chega perto do irmão Irmão Por favor Olhe por mim Eu estou precisando Aí você vai usar Aquele tom maravilhoso Que Deus te deu Você vai usar Aquele tom maravilhoso Que Deus te deu Primeiro a fé Depois o amor A caridade Irmão Edivaldo Vamos orar Vamos jejuar Deus vai te dar vitória Deus é conosco Estamos juntos Em oração Isso é dor de Deus E você vai usar Com perfeição Porque foi para isso Que Deus te chamou Glória a Deus Se alguém Falar Fale segundo As palavras De Deus Se alguém Administrar Administre Segundo O poder Que Deus Te dá Para que Tudo E em tudo Deus seja glorificado Por Jesus Cristo E a quem pertence A glória O poder Para todos Sempre Tudo que nós Fizermos Para alguém Deva ser Segundo A vontade De Deus Pelo nome De Deus Para que o nome Do Senhor Seja glorificado Para que o nome Do Senhor Seja exaltado Use Use os dons Que Deus Te deu A fé O amor A caridade Use Porque foi para isso Que Deus Te escolheu Quantas almas Morrendo Perecendo Sofrendo Mas nós temos Que estar em oração Por elas Porque Deus Te capacitou Deus nos capacitou Nós temos Igual diz a palavra Se despida o velho homem E se vestirmos Da graça de Deus Para que possamos Fazer segundo A vontade De Deus Porque o instinto Humano É desobedecendo O instinto Humano É picar O instinto Humano É julgar Mas nós temos Que brigar Contra nós Mesmos É uma guerra Nós temos Que brigar Contra nós Mesmos Para que O nosso Instinto Pecaminoso Não nos vença Mas o Espírito Santo Deja domínio Sobre nós E assim Nós vamos fazer Aquilo que o Senhor Aleluia Tem nos ensinado Não é? Glória a Deus 1 Pedro Capítulo 5 De 1 É? Vamos de 1 em diante Capítulo 5 Vamos ler aqui Glória a Deus É a palavra de Deus Viu? Ah, mas que Pulto frio Tem nada frio não A palavra de Deus É fogo A palavra de Deus É fogo É poder É graça É o Senhor Aleluia Aos anciões Que está entre vós Admoestro eu Que sou Juntamente Com eles Ancião E testemunha Das aflições De Cristo E participante Da glória Que se Há de revelar Apacentai o Rebanho de Deus Que está entre vós Tendo cuidado Deles Não por força Mas voluntariamente Nem por Tope e ganância Mas de ânimo Pronto Não como tendo Domínio Sobre a herança De Deus Mas servindo De exemplo Ao rebanho Paulo aqui Ele dizia Para os anciões Daquela época Que cuidasse Do rebanho Do Senhor Com amor Com caridade Com prazer Deixando Que o Espírito De Deus Viesse Usá-lo Como exemplo Para o povo De Deus Glória a Deus Que viesse Ser usado Começando Para o povo De Deus Para ganhar Cada mais Vês Almas Para o reino Do céu Não tendo Não usando Não querendo Ter domínio Sobre a igreja De Deus Porque a igreja É de Deus Não é do homem A igreja É do Senhor E ninguém Deus não deu Esse direito Nem autoridade Para homem Algum Nessa terra Ter domínio Sobre a igreja Deu Porque quem morreu Na cruz do Calvário Derramando o seu Sangue inocente Para salvar a minha Você Foi Jesus Foi Jesus A igreja É de Jesus Não é do homem E então O Senhor Está dizendo Para nós Nesta noite Que nós Amos A igreja Nós Amos A igreja Aleluia De Jesus Então Então meus irmãos Nós devemos Ficar percebidos Esses últimos dias Que estamos vivendo A palavra do Senhor Diz Acerca Da ganância A palavra Diz Acerca Da caridade Diz Acerca Do amor Ao próximo Aleluia E nós Entendemos O que Deus Está falando Se não For assim Não adianta Jesus disse Eu sou Com a minha Verdade E a vida Ninguém vai O Pai Eu não sei por mim Se nós Não Procuremos A sua igreja O Senhor Tem edificado A tua igreja Mas tudo Dentro dos padrões Divinos Assim como O Senhor Aconselhou Como o Paulo Aconselhou Os anciões Daquela época O Senhor Continua Aconselhando Hoje em dia Os pastores Os pregadores Os membros Toda a igreja O Senhor Continua Aconselhando Para que nós Não venhamos Nos desviar Da verdade Sabe por quê Porque dentro De cada um De nós Tem uma alma Necessitada Da graça De Deus Uma alma Que tem Sede de justiça Uma alma Que quer morar No céu Com o Senhor É por isso É por isso Que o Senhor Nos aconselha E essas palavras Não são minhas Eu estou lendo aqui Para que ninguém ache Que o irmão Divaldo pregou Não É a Bíblia Que está pregando É a palavra É a palavra Que está falando Eu preciso dela Eu preciso dela Você também Precisa dela Nós precisamos dela Glória a Deus Glória a Deus Senão fica difícil Para nós Já pensou Nós juntos Assim como está Essa igreja Reunida aqui hoje De repente Jesus nasce Todos Subindo Levamos Com o corpo De glória Subindo ao encontro De Jesus Que maravilha Deus Aleluia É isso que nós Esperamos É isso que nós Queremos É isso que nós Precisamos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus l Amém Agradecemos Glória a Deus Glória a Deus Agradecemos Agradecemos Jesus, Glória a Deus bendita o nome de Jesus pode abaixar um pouquinho só mais Glória a Deus, está bom nós vamos ver aqui Tiago Livro de Tiago, capítulo 4 verso 7 ao 12 Tiago capítulo 4 verso 7 ao 12 vamos ver aqui quem é que Tiago